A Rádio Rio de Janeiro passa a apresentar o programa Estudo das Obras de André Luiz. Vamos refletir sobre o livro Os Mensageiros. Produção e apresentação Marco Antônio e Tereza Cristina. Olá caros ouvintes da Rádio Rio de Janeiro estamos iniciando o nosso programa Estudo das Obras de André Luiz. Atualmente estamos estudando o livro Os Mensageiros que foi psicografado por Francisco Cândido Xavier pelo espírito de André Luiz. Amigos ouvintes da emissora da Fraternidade Rádio Rio de Janeiro novamente aqui estamos com a permissão de Jesus para podermos dar continuidade ao estudo da obra Os Mensageiros. Nós no programa passado iniciamos o capítulo cinco ouvindo instruções onde comentamos analisamos sobre o que o André Luiz relata da uma palestra de uma instrução que vai ser dada por um antigo trabalhador do Ministério da Comunicação de nome Telésforo e aí ele coloca aqui vários homens e mulheres né eu coloco assim aparentando idades diversas é um detalhe que a gente nem focou porque idades diversas inclui juventude e a gente sempre tem que observar essa questão da juventude um detalhe Tereza que a gente não comentou né aproveitando aqui só para falar são idades diversas e tem até uma carta de de Paulo a Timóteo e Timóteo era jovem né é dizendo para ele para não desprezar a mocidade mas que ele seja o exemplo dos fiéis na palavra no trato na caridade no espírito na fé e na pureza então na juventude fica muito mais difícil a gente sabe né muitos de nós que estão nos ouvindo já fomos jovens inclusive nós aqui e é muito mais difícil mas é uma orientação e isso aí relata o amadurecimento do espírito porque enquanto jovem procurar as coisas de Deus ele tá é mais difícil mas aí é o amadurecimento do espírito e ele fala aqui que são idades diversas né interessadas lá na palestra do Telésforo ele fala sobre as vibrações de simpatia geral que o ambiente traz falamos sobre isso é necessidade dessas vibrações no pensamento nisso está reunidos em torno de em torno de o ensinamento em nome de Jesus e também ele coloca comentamos também que ele pediu a presença de todos aqueles comprometidos no aprendizado do trabalho de intercâmbio falamos sobre isso que não é só o intercâmbio trabalho de intercâmbio não é somente psicofonias psicografias médios audientes não é só isso é intercâmbio ensinamento é a presença dos espíritos em torno de nós o tempo todo nos auxiliando só porque só que para alguém auxiliar alguém esse alguém tem que estar no mínimo interessado no seu equilíbrio porque aquilo que sinal aquilo que Jesus fala cego e ando cego os dois caem no buraco né então esse equilíbrio é que é o objetivo dessas instruções o aprendizado e o equilíbrio né para poder auxiliar e é isso e agora nós vamos iniciar do parágrafo nono então ele continua assim agora né Teresa isso agora disse com autoridade sem afetação conversaremos sobre as necessidades da representação de nossa colônia nos trabalhos terrestres quer dizer isso aqui o porquê do trabalho a necessidade porque que a gente vai estar lá trabalhando qual é necessidade nossa lembrando que no trabalho do bem ao o que mais aprende o que mais beneficia aquele que está trabalhando né aí ele continua aqui se encontram companheiros fracassados nas intenções mais nobres e irmãos outros desejosos de colocar nas tarefas desculpa colaborar nas tarefas que condizem com as nossas responsabilidades atuais então olha só olha a abrangência desse trabalho as pessoas que estão lá interessadas como André Luiz são aqueles que fracassaram nas intenções mais nobres então se encontram irmãos outros desejará desculpa revertir os que fracassaram nas intenções mais nobres são um e os irmãos outros desejosos de colaborar nas tarefas que condizem com as nossas responsabilidades atuais é o André Luiz ele se encaixa nessa né então são aqueles médios falidos que nós vamos ver nos capítulos posteriores médios doutrinadores quando a gente fala médios religiosos ele vai especificar bem aqui depois a gente vai detalhar então então estão aqueles que tem vem preparados entre esses fracassados nas intenções mais nobres tem aqueles que vem com o corpo preparado para escutar para para escutar os espíritos para o espírito poder falar sobre através dele para escrever através dele então tem que estar com o corpo preparado para isso aí Allan Kardec especifica mais essa questão de ser médio no evangelho no livro dos médios capítulo 14 e esses esses também e tem aqueles intuitivos aqueles que tem a percepção maior da presença dos espíritos e irmãos outros desejosos de colaborar na intuição na a maioria da humanidade tem esse tem esse sentido novamente tem essa faculdade que está lá no livro dos médios é nesse sentido que todos somos médios nesse sentido mas vamos lá continua quer falar alguma coisa referindo fracassado então continua então referimos-nos às laboriosas atividades da comunicação no plano carnal então no plano carnal entre nós nós temos trabalhos constantes desses trabalhadores desses ministérios da comunicação é isso que ele está dizendo em torno de nós o tempo todo é quando ele coloca laboriosas atividades já está dizendo ó meu povo não vai ser moleza não nós vamos ter porque não é essa laboriosa aí esse adjetivo aí na frente da da palavra atividade já está indicando que o serviço é pesado que o serviço não é tão fácil como é pode aparentar para alguns então ele já está o teléfono já começa a dar dica do que do que eles podem esperar no tipo de trabalho que eles se candidataram né os médios como ele coloca aqui aqueles que faliram nas suas missões e aqueles que estão com vontade de ajudar ao próximo como é o caso do Vicente do André Luiz o Vicente então realmente ele saiu da encarnação como vítima né aliás vítima entre aspas né porque ninguém é vítima a gente é vítima não dos outros a gente é vítima do nosso próprio comportamento porque se ele foi assassinado pela esposa e pelo irmão ele devia a lei de Deus e por algum motivo ele teve que sair da encarnação de uma maneira violenta porque é uma morte violenta ele né ele foi assassinado é então ele mas ele entrou numa condição no nessa última encarnação ele saiu bem ele não que o que ele conta ele nunca fez mal a ninguém ele era um estudioso ele apenas né não tinha lá certas certos é vamos dizer assim ele não estava tão atento aos sinais que a esposa estava dando né que estava chateada de estar ali o tempo todo do lado dele só ajudando então ele não o erro dele ao que parece foi esse então ele é alguém que está desejoso de ajudar mas então o teléfono já está avisando porque a pessoa pode querer desistir não é eles ainda não começaram o próprio André Luiz não começou o estudo então o teléfono já está dizendo que o trabalho não vai ser fácil como muitos possam entender e é isso que nós vamos reparar no próprio André Luiz no decorrer da obra dele nós vamos ver que ele não não mesmo não sendo o espírito superior porque não é ele não desiste ele está sempre trabalhando sempre sempre pronto disposto a aprender ele pede para ir nas incursões tem umas que ele é proibido de ir a gente vai ver se Deus permitir a gente vai ver futuramente então mas ele está interessado esse esse repórter do mundo espiritual que Jesus através do Emmanuel de outros espíritos superiores escolheram para nos transmitir né então ele é esse trabalhador desejoso de colaborar então continuando vemos vemos nesta reunião grande parte de cooperadores de nosso lar que faliram nas missões da mediunidade e da doutrinação bem como bem como outros muitos colegas que se preparam para provas nessa natureza nessa natureza nessa natureza nessa natureza nos círculos da costa então André Luiz não se encaixa no primeiro ele ainda ele ainda olha eu falando ó ele ainda ele não faliu na missão da mediunidade e doutrinação ele não tinha essa essa esse objetivo né faliu outras coisas como ele vai falar na família na sociedade com ele mesmo isso é fato mas especificamente aqui nas mediunidade e outros muitos colegas que se preparam para provas nessa natureza que talvez seja o caso dele eu não sei se ele vai vir médium ou doutrinador não sei mas talvez seja mas o que interessa o interessante que ele fala fala aqui para nós que a grande maioria grande reunião grande parte grande maioria grande parte dos cooperadores faliram então é essa questão que os espíritos falam que nós somos os campeões da promessa não cumprida já começa aí esse sentido nós vamos ver muito aí disso ainda né o prometido que não é cumprido que é o nosso caso e isso é isso é bom a gente refletir porque ele fala que a grande parte que faliu quando a gente começar a criticar muito alguém criticar a gente critica ainda está no nosso nível evolutivo disso né essa questão de criticar muito mas que a gente comece a repensar isso porque nós fazemos parte dessa grande massa de falidos e aí com que direito a gente será que a gente critica tantos outros eu falo isso primeiro por mim então vez por outra eu fico pensando poxa deixa eu dar um tempo né Marco Antônio dá um tempo porque você faz parte da grande massa de falidos e não no sentido da mediunidade ou doutrinação mas em qualquer sentido da vida é o que Jesus fala antes de antes de observar a farpa no olho do teu irmão olha a trave que está no seu não é não está lá no evangelho exatamente isso que está aqui porque você faz parte da grande maioria de falidos então que a gente tire o ensinamento disso também é a gente observa aqui que o telésforo e todo o aniceto e os espíritos né lá da colônia na solar e com certeza de outras colônias e superiores eles têm interesse em se comunicar conosco o grande problema o grande obstáculo somos nós nós é que muitas das vezes nos fechamos a esse tipo de comunicação seja nível de intuição nas casas espíritas particularmente falando né muitas casas espíritas é às vezes tendo médiums na casa não abrem reuniões mediúnicas porque você não vai inventar um médium para abrir uma reunião mediúnica mas se você tem na casa alguém portador de uma mediunidade você né acho eu tem a obrigação de organizar uma reunião mediúnica então o telésforo o aniceto estão interessados em intensificar a comunicação dos desencarnados com os desencarnados e isso a gente vê no livro paulo e isso a gente vê no livro paulo estevão até assinalei aqui quem tiver interesse no capítulo 4 da segunda parte quando o andré quando o paulo né relata como eram as reuniões doutrinárias né lá em antioquia na igreja de antioquia eu separei até um pedaço pra gente ler aqui pra gente ver o que que acontecia é então repetindo livro paulo estevão capítulo 4 é a segunda parte do livro a solidariedade estabelecera-se com fundamentos divinos isso na igreja de antioquia as dores e os júbilos de um pertenciam a todos olá instituição dominovo a união de pensamentos em torno de um só objetivo dava em sejo as formosas manifestações da espiritualidade em noites determinadas haviam fenômenos de vozes diretas a instituição de antioquia foi um dos raros centros apostólicos onde semelhantes manifestações chegaram a atingir uma culminância indefinível a fraternidade reinante justificava essa concessão do céu então né o mundo espiritual superior ele quer se comunicar conosco mas aonde nas casas religiosas de todas as religiões onde a fraternidade sincera não é onde esse pensamento uníssono em jesus não é na na seara no trabalho da seara de jesus aonde tem como não tem fica cada vez mais difícil o mundo espiritual se comunicar com o mundo aqui dos encarnados então é a gente vai ver que existe essa preocupação esse carinho do mundo espiritual não é é em se comunicar conosco e jesus mesmo não é lá em lucas 19 versículo 40 ele fala para os discípulos se um dia não é calarem a voz dos discípulos as pedras falariam e aí a gente lembra que isso é mediunidade as pedras são as pedras dos túmulos não é então é há um interesse enorme a mãe do chico é quando ela relata lá no livro cartas de uma morta o nome dela é dona maria joão de deus ela desencarnou e no mundo espiritual ela ela fala para o mentor dela que ela gostava muito de saturno ela achava bonito o planeta com aqueles anéis não é em volta então o mentor leva ela em desdobramento para ela conhecer é o planeta saturno e lá ela observa uma coisa muito interessante que todos os habitantes encarnados de saturno se comunicam com os desencarnados de saturno então a comunicação mediúnica lá é geral é para todos porque porque eles são espíritos mais evoluídos então eles já conseguem esse intercâmbio naturalmente uma coisa natural então esse o telésforo e toda a equipe espiritual superior tem esse interesse em que a gente possa né cada vez mais abrir a esse essa via de comunicação com o mundo espiritual mesmo na intuição eu às vezes eu vejo vem a intuição eu não faço aí falei tá vendo porque que eu era para fazer mas eu mesmo sou o obstáculo da da intuição porque é isso que a gente vai ver no livro a ajuda nunca faltou o planejamento olha para ser médium e doutrinador olha aqui tem que estar preparado ninguém vem assim como diz aqui é abangu né desculpa mas ninguém vem aleatória desculpa Paulo Renato ninguém vem aleatoriamente sendo médium e doutrinador aqui encarnado a gente vai ver muito nas últimas obras de André Luiz livro sexo destino e a vida continua em que é uma forte tentativa de intuição para o lado certo dos personagens do livro que estão encarnados e há uma desobediência e assim ninguém liga porque não está sintonizado né e aí a gente o ouvinte pode perguntar mas por que que o espírito não aparece e não fala mas aí a prova como é que fica é que ao você fazer prova na escola e o professor emprestar o livro eu vou te emprestar o livro aqui para você dar uma olhadinha aí não é prova né então é a prova se constituiu a gente está sintonizado com bem com bem para poder sintonizar com os espíritos bom é igual os maus a gente já está é igual o radinho que já está acabando o radinho né o radinho sintonizado na faixa da onda que vem da emissora da antena lá é a mesma coisa então é sentido da prova é esse né a sintonia é nesse sentido a necessidade de todos sermos médios realmente nesse sentido da sintonia do bem isso Allan Kardec não era médio no sentido de tarefa de psicofonia de evidência ele não tinha isso psicografia psicografia não era mas ele era o melhor médio na sociedade de Paris no sentido da intuição naquele grupo que estava ali mas por que como é que Jesus vai enviar alguém para codificar para organizar o melhor entendimento do seu evangelho colocar numa codificação alguém que não tivesse sintonizado com ele como é que ia ser Jesus escolheu errado não é o caso então ele ele tinha essa intuição fortíssimo melhor do que todo mundo ali no momento no livro Paulo Estevam o nesse capítulo por isso o Chico é o Chico porque o Chico além da sintonia com Jesus pelo comportamento moral que ele tem que ele tinha encarnado e tinha a questão da mediunidade sim todas ele tinha todas que vocês podem imaginar então aí era o completo né voltando ao livro Paulo Estevam ele dá um relato nesse capítulo 4 da segunda parte né falando da igreja de Antioquia ele diz assim Saulo quer dizer o Emmanuel né que é o narrador do livro Saulo encontrar em tudo isso um mundo diferente a permanência Antioquia era interpretada como um auxílio de Deus a confiança recíproca os amigos dedicados a boa compreensão constituem alimento sagrado da alma procurava valer-se da oportunidade a fim de enriquecer o celeiro íntimo né então Emmanuel diz que ao contato com os irmãos da igreja de Antioquia Paulo de Tarso se fortalecia porque lá aconteceu o intercâmbio com o mundo espiritual era natural era frequente então nós vemos que a intenção dos espíritos é que a gente desenvolva essa via de comunicação a gente vai precisar desenvolver isso não é esse sexto sentido que na realidade é a mediunidade que por enquanto na terra ainda é uma tarefa para muitos de resgate que os médios não se sintam assim é tão envaidecidos porque tem esse contato com o mundo espiritual a maioria dos médios encarnados no nosso planeta terra com exceções raras são espíritos endividados que receberam a proposta de virar a terra com a mediunidade para resgatar seus débitos passados estou aproveitando que a Teresa leu esse pedaço do Paulo Estevam mais adiante onde ela leu estamos na segunda parte do livro Paulo Estevam capítulo 4 da segunda parte então mais adiante ela fala que a igreja o Emmanuel fala que a igreja tornou-se venerável por suas obras de caridade pelos fenômenos por causa da ambientação que a gente fala aqui né aí mais adiante olha a questão da que nós estamos lendo aqui nos mensageiros da intuição Ministério das Comunicações trabalhando nas intuições ele fala assim viajantes ilustres visitavam nas cheias de interesse os mais generosos faziam questão de amparar os encargos de benemerência social quer dizer ajudar na manutenção da igreja da igreja do benemerência social foi aí que surgiu certa vez um médico muito jovem de nome Lucas olha só então Lucas que depois escreve o evangelho através dos ditados de Maria ele foi intuído aí para a igreja lá isso aí é trabalho do Ministério de Comunicação de alguma colônia que já tinha lá e é porque então é esse trabalho não é nosso lá lá é outra colônia não é nosso lá claro que não é isso é dois mil anos atrás então é esse trabalho de intuição constante que não para nunca esse trabalho de comunicação que também tem as intuições como uma das suas tarefas que não trabalha nunca e é através disso que um médico muito jovem ele fala que ele era muito jovem era jovem ainda médico e aí vai lá ajudar e tem contato com Paulo que é um reencontro é claro e aí tem a história de Lucas depois né é isso então estamos terminando também o tempo também aqui trabalha tempo não para a gente está terminando mais um programa lembrando que nós estamos estudando o capítulo 5 do livro os mensageiros né dando um abraço a todos pela e agradecer pela paciência de nos ouvir muito obrigada a todos que Deus abençoe vossas vidas vossos lares e a gente gostaria de mandar um abraço abraço carinhoso para os nossos amigos ouvintes de São Paulo do Rio de Janeiro de Minas Gerais nós temos alguns então que todos vocês se sintam abraçados que Deus abençoe a todos você ouviu pela Rádio Rio de Janeiro o programa estudo das obras de André Luiz com o livro os mensageiros produção e apresentação Marco Antônio e Tereza Cristina Transcrição e Legendas Pedro Negri